Salve, meus irmãos! E aí? Tudo na paz? Hoje eu trago para vocês uma dica de trabalho para Xangô e uma dica de saúde. Vem comigo! E aí, meus irmãos? Tudo na paz? Como é que vocês estão? Bom, aqui tudo caminhando, desculpem a ausência, mas enfrentando alguns problemas. Quem sabe algum dia eu faço uma live e falo um pouco mais disso. Mas hoje eu vou trazer para vocês uma dica para prosperidade, para pedido de justiça e também uma dica de saúde. Não vou enrolar muito vocês no vídeo, não. Eu tenho observado muito que quando eu vou pesquisar alguma coisa, aparece uma pessoa e ela fala uma hora antes de entrar no assunto. Então, eu quero ser objetivo mais claro. Então, deixem aí nos comentários se vocês acham. Ficou bem explicado, tá bom? Da seguinte forma, vamos começar. Isso para você, esse vídeo é para você que já montou o seu altarzinho, mesmo que muito simples, tá bom? Nós vamos precisar de um pirexizinho, nós vamos precisar de sete moedas e de sete quiabos. Nós vamos fazer um trabalho que não é uma oferenda de comida. É uma, digamos assim, uma forma de você se conectar ao orixá, pedir a bênção e a energia dele, utilizando os elementos dentro da cultura de umbanda que são oferecidos a esse orixá. Nós vamos oferecer dinheiro, prosperidade e o alimento de xangor, o quiabo. Nós vamos colocar sete quiabos dentro desse pires, junto com sete moedas. E o nosso pedido. Você pode utilizar de duas formas. Você pode escrever a lápis, o seu pedido, num papel branco e forrar o pirex com o seu pedido e colocar as coisas por cima, tá bom? Ou você colocar embaixo do pirex e colocar o quiabo e as moedas em cima. Explicado direitinho? Pode colocar tanto dentro como por fora, por baixo. Colocou no altar as moedas. Sugiro que coloque as moedas sempre com o número para cima e em círculo. E arrume o quiabo, faça uma disposição bonita. Arrume o quiabinho pequeno para ficar bem colocado dentro do pirex. Para ficar uma coisa bonita, uma coisa de bom gosto, que você olhe e te dê satisfação por aquilo que você está fazendo. E aqui você pode pedir prosperidade, pode pedir abertura de portas de emprego para xangor. Como pode pedir justiça, como pode pedir também a resolução de processos que estejam na justiça. Mas lembrando, muito cuidado ao pedir justiça a xangor. Xangor é justiça, não é simplesmente trazer um achismo. Ah, eu estou certo e pronto. De repente você pode não estar certo e pedir justiça para xangor. E a justiça acontecer e você não ser o beneficiário. Bom? Feito isso, entrega pode acender uma vela marrom. Não tem uma vela marrom, você pode acender uma vela branca. E no ato de fazer a entrega com a vela branca, você pode estar vindo a fazer os seus pedidos, fazer a sua conversa, a conexão com a energia do orixá xangor. E, João, qual é o melhor horário? Como eu gosto sempre de utilizar os horários onde a energia positiva é mais abundante, eu gosto das 18 horas. As 18 horas é sempre um bom horário, as 21 também. Mas as 18 horas fica sempre sendo muito bom, por causa da massa energética positiva ao nosso redor, em volta desse horário. Quantos dias eu deixo? Olha, eu costumo deixar 3 dias no máximo. Depois desses 3 dias, você pode lavar o pirex, guardá-lo. Você pode pegar as moedas, utilize elas, utilize esse dinheiro que você fez uma oferenda, para algo bom para você. Para um alimento, para um pão, ou você pode dar para uma pessoa que precisa. Os quiabos você, aquela energia do quiabo já não está mais ali. Você pode pegar os quiabos, jogar no lixo, normalmente. Tá bom? Dia para ser entregue? Fica a seu critério. Fica a seu critério. O horário, eu já dei uma dica de horário. Costumo deixar 3 dias. Qual é a dúvida que costuma aparecer mais? Deixem aqui nos comentários que eu respondo. A dica de saúde. A dica de saúde. Como nós utilizamos quiabo para Xangô, nós vamos utilizar o quiabo. Compre um pouquinho a mais. Quiabo é uma coisa barata. A água de quiabo. A água de quiabo, ela tem muitos e muitos bons benefícios que nós podemos nos utilizar deles. Ajuda a emagrecer. Controla um pouco o açúcar no sangue. Eu pensei que ia ser pior o gosto. Estou tomando aqui pela segunda vez. Estou tomando geladinho. Da primeira vez que eu tomei, eu não... Eu bebi, viu? Não tinha deixado tanto tempo de molho quanto eu deixei aqui agora. Eu não cheguei a perceber o gosto. Mas... Até que não é ruim. Pensei que ia ser mais gosmento ou amargo, mas não é não. Melhora o intestino. Ajuda a reduzir um pouco do estresse para você que está numa correria do seu cotidiano. Ajuda também para as mulheres grávidas. Para você que está gestante, ela vai auxiliar na boa formação do feto. Auxilia também na questão dos outros, porque quiabo, ele é rico em cálcio. Então, é um algo tão simples que pode ser muito benéfico para a sua vida. Assim como você está oferecendo esse alimento para o seu orixá, Xangu, ou... Como é que eu posso dizer? Não é oferecendo para o seu orixá. Você está criando uma conexão com um elemento para esse orixá. E está pedindo coisas boas para a sua vida. E o que sobrou, que você não utilizou no trabalho, você pode utilizar para melhorar a sua vida também. Você fez uma oferenda e você está utilizando um elemento desse orixá, sabendo as funções dele para a sua vida. Algo tão simples quanto o quiabo. Tem todos esses benefícios para você tomar da energia da água. Espero que tenha ficado bem explicado. Espero que tenha sido elucidador. Dúvidas? Deixem nos comentários. Tá bom? Muita paz. Muito axé. E até o próximo programa. Fiquem na paz. 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 Hum, é tudo bem. Pra mais.